Agora, você passou frio nessa semana, né? Passei, um pouquinho. Aquela manhã gelada, você sentiu bem como é que tem sido pra todo mundo que tem enfrentado isso daí, principalmente pra quem tá na serra, não é, Rafa? A serra da Montiqueira, exatamente. Me agasalhei, eu e a equipe. Se protegeu, né? Ela protegeu. Voltou com uma tosse, mas tá bom. Um pouquinho, vai se cuidando aos poucos. Olha só, é sobre isso que a gente vai falar. O feriado prolongado de Corpus Christi marca o início da temporada de inverno pra muitas cidades que atraem turistas devido ao frio. Um deixo do local é Campos do Jordão, que recebe pessoas de todo o Brasil nesta época do ano. E pra onde a Rafa foi e mostra agora pra gente. Vamos ver. Tentas mil pessoas atraídas pela queda na temperatura, a tradicional arquitetura, espaços culturais ou pelo contato com a natureza, devem visitar Campos do Jordão, a cidade mais alta do país, neste feriado de Corpus Christi. A cidade, na Serra da Mantiqueira, é destino certo para a mineira Glaucia, de Pitangui, que veio comemorar o seu aniversário. Eu escolhi, porque eu queria, tava procurando um lugar bonito pra comemorar o meu aniversário e vim com um casal de amigos e tô adorando, tô achando tudo muito lindo, que lugar maravilhoso. O feriado prolongado abre a temporada de inverno na cidade. Além de movimentar o comércio, a procura por passeios guiados também cresce. Lotação total esse ano, né? Esse ano, Campos do Jordão vai receber um público maior de turista. As agendas estão lotando de segunda a segunda, devido ao que aconteceu no sul, muito público que ia pro sul tá vindo pra cá esse ano, né? E o Romão foi o guia turístico de uma turma animada que nós acompanhamos. Ah, esse pessoal de hoje fez o turismo no período da manhã. A gente tava conhecendo a Cachoeira do Chia de Prata, o Pico do Itapé, o Mirante dos Castelos, o lago mais alto do Brasil, que é o lago do Itapeva, né? Aí vamos visitar agora a Casa de Chocolates e vai até o almoço. Esse é um turismo que dura em média de quatro horas de passeio por Campos do Jordão, que é o roteiro básico que a gente costuma fazer e é o mais procurado na cidade. A Neide é uma das turistas deste roteiro, mas a passagem em Campos só aconteceu após a Casa da Mãe Aparecida. A gente mora em Biguassu, Santa Catarina, pertinho de Florianópolis. Chegamos a segunda noite em Aparecida, dormimos, passamos ontem o dia todo lá, aí hoje viemos fazer mais um passeio aqui, amanhã voltamos para Aparecida de novo para passar mais um dia lá e ir embora na sexta-feira, pela manhã. E como que tá sendo neste momento aqui em Campos do Jordão? É a primeira vez de vocês ou não? Já conheciam a cidade? Não, é a primeira vez, só conhecia pela TV. Daí eu quis trazer a minha mãe, a minha tia e a minha prima, que a gente tá tudo junto, que elas queriam muito conhecer aqui. Era o sonho delas, a minha mãe queria muito Natal do Mirante lá em cima, mas o que a gente mais gostou é o tipo da arquitetura, né? As casais parecem com gramado muito, lá do sul, né? Muito lindo aqui, demais. E agora aproveitar também para comprar um chocolate? Agora aproveitar para comprar um chocolatinho docinho, que é demais, né? E levar de lembrança para casa dos filhos também. Além das compras e a gastronomia, as programações culturais dos parques oferecem opções para toda a família. O ano passado já foi um feriado de Corpus Christi maravilhoso, esse ano, ainda com a ajuda do tempo, vai ser bem melhor. A gente tá com a expectativa de receber, pelo menos aqui, 100 mil turistas no parque, imagina na cidade de Campos do Jordão. E a gente tá muito bem organizado para receber todos os turistas com muita programação. Além dos principais atrativos que a gente já tem, que é o teleférico, o trenó, roda gigante, pista de patinação no gelo, carrossel, entre outros, a gente vai ter muita programação cultural. Aqui no Parque Capivari, o teleférico é um dos pontos mais visitados. Inaugurado em 1970, este é o primeiro modelo de teleférico misto da América Latina, que conta com a opção de cadeira com seis lugares e cabine com oito. Só que o que mais impressiona é justamente a vista privilegiada da cidade. A cabine foi o modelo escolhido pela Ingrid, que veio do interior de São Paulo e enfrentou o medo de altura. Olha, a vista, a vista valeu a pena, muito linda, muito linda, amei. Muito bom. E o medo da altura? O medo da altura continua, né? Não tem como perder assim rápido, mas a gente vence o medo. Para a rede hoteleira, a expectativa é que 100% das vagas estejam ocupadas no final de semana e que tenha um aumento de 20% no faturamento, comparado ao mesmo período do ano passado. Este hotel tem 53 anos de história. Atualmente, são 32 apartamentos e as obras de ampliação seguem para atender a demanda crescente. Estamos esperando uma temporada muito boa agora para junho e julho, a partir, inclusive, do festival de inverno. Então, tenho certeza que vai ser uma temporada muito boa e o movimento até, tranquilamente, até setembro, outubro, em Câmara de Jordão, vai ser sossegado. Obrigado. 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 Obrigado.